Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o governo agora. O Brasil participa das missões de paz da ONU desde 1956. Ao longo de todos esses anos já foram mais de 50 operações. No grupamento de fuzileiros navais aqui em Brasília, hoje foi dia de homenagear os conhecidos boinas-azois. Homens e mulheres que com profissionalismo, dedicação e coragem, serviram e continuam servindo em operações de manutenção de paz. Atualmente, nossos militares estão trabalhando em 8 das 14 atividades em ação nos 4 continentes. O INPE e a Fundação SOS Mata Atlântica lançaram novos dados sobre essa vegetação no país. A boa notícia é que o desmatamento na Mata Atlântica no último ano foi o menor desde 1985. E pela primeira vez, os números diminuíram por dois anos consecutivos. Há mais de 30 anos, a Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais monitoram este importante bioma. E os dados apontam que o desmatamento na região caiu 9,3% entre 2017 e 2018 em relação ao período anterior. E indicam ainda que a taxa de desmatamento vem caindo desde 2016. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em diversidade de espécies ameaçadas do planeta. Ela abrange 15% do total do território brasileiro e abriga cerca de 72% da população em 17 estados. E segundo o estudo, nove destes estados estão no nível do desmatamento zero. E para a Fundação SOS Mata Atlântica, o resultado positivo tem relação com ações de monitoramento sistemático e combate ao desmatamento empenhados nos últimos anos por órgãos ambientais. O Atlas da Mata Atlântica indica que restam 16,2 milhões de hectares de florestas nativas preservadas, o equivalente a 12,4% da área original do bioma. O governo agora termina aqui. E você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. A Mata Atlântica indica que restam 16,2 milhões de hectares de florestas nativas 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 de florestas nativas.